A Araceba, você já conhece, tem tradição em fabricar fogões industriais e fogareiros de qualidade. Sempre buscando inovação e tecnologia de ponta, tem agregado mais qualidade em seus produtos, como a parrilha, para o uso no seu lazer e para o investimento. Fonos refratários, ideal para panificadoras, restaurantes, pizzarias e clubes. Churrasqueiras compactas e para espeitinho, para atender as mais variadas demandas. E junto de todas essas novidades, a Araceba oferece a opção de personalizar os seus produtos. Além disso, a Araceba oferece prestação de serviços de corte a laser e dobras CNC. Então não erre, a Araceba presente no seu lazer e uma ótima opção para o seu investimento. Obrigado.